ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Prefeito e vereadores de Itapauá são presos suspeitos de desviar 60 milhões de reais do município. Mulher é torturada pelo companheiro e sobrevive às agressões na compensa zona oeste da capital. Três irmãos de 2, 4 e 7 anos morrem afogados em comunidade rural de Parintins. Taxista é assassinado em tentativa de assalto na Cachoeirinha, zona sul de Manaus. E cartórios começam a emitir novas certidões de nascimento, casamento e óbito. Agora uma criança pode ser registrada por uma mãe ou um pai não biológico sem necessidade de autorização judicial. O Jornal em Tempo de hoje já está no ar. Boa noite. Um taxista foi morto com um tiro na cabeça. Foi durante uma tentativa de assalto na Cachoeirinha, zona sul de Manaus. Outros dois já haviam ficado reféns de assaltantes de ontem para hoje. Este ano, 11 taxistas foram assassinados aqui em Manaus. O banco do táxi manchado pelo sangue indica a violência. Sei lá, até agora ainda a gente não caiu a ficha, entendeu? É um choque muito grande pelo acontecido, entendeu? Infelizmente, o meu primo veio a óbito. O crime foi por volta das três da manhã de hoje, neste trecho da Avenida Castelo Branco. Segundo os moradores da área, o taxista Marlon Souza, de 49 anos, foi vítima de uma tentativa de assalto. Ele levava dois passageiros, que na verdade eram assaltantes. Depois que os dois suspeitos anunciaram o assalto, Marlon reagiu usando o spray de pimenta em um deles. Mas durante a confusão, acabou atingido por um tiro na nuca. O taxista perdeu o controle do carro e só parou depois que derrubou essa árvore, que ficava no canteiro central aqui da Avenida. Os dois suspeitos fugiram do local caminhando e sem levar nada da vítima. Marlon ainda foi levado para o hospital e pronto-socorro 28 de agosto, mas não resistiu. Casos como esse são cada vez mais comuns. Só este ano, pelo menos 11 taxistas foram mortos aqui em Manaus. Hoje pode-se dizer que a categoria está com medo de trabalhar? Com certeza, com certeza. Não é pouco não, viu? Você sai de casa sem saber se vai voltar. Marlon deixou a esposa e uma filha de cinco anos. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o crime para identificar os suspeitos. Agora eu tenho que ser forte, né? Tenho minha sobrinha, tenho minha mãe, tenho que ser forte para dar foi para ela nesse momento, que está sendo difícil. E três homens foram presos, acusados de receptação de carros roubados. Eles retiravam as peças para vender. O repórter Fred Rocha traz outros detalhes dessa história para a gente. Os policiais da delegacia de roubos e furtos de veículos prenderam primeiro Carlos Miller em uma casa no Liro do Vale. Depois o suspeito levou os investigadores até um outro ponto no mesmo bairro. Foi lá que a polícia encontrou mais dois acusados. Eduardo Luiz e Patrick Johnson. Os três fazem parte de um grupo de receptação de carros roubados aqui na capital. Eles desmanchavam carros e motos e vendiam as peças pela internet. A polícia prendeu várias peças e também um carro que pertence a um dos criminosos. Ele usava as peças provenientes dos carros roubados para equipar o próprio veículo. A investigação surgiu depois de uma denúncia anônima e levou cerca de três meses. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada Fred. Agora você confere os destaques do Em Tempo Impresso desta quarta-feira. Leia amanhã no Em Tempo. Operação Tapauara do MP prende prefeito e vereadores de Tapauá. Três taxistas são vítimas da violência em menos de 12 horas aqui na capital. Mais de dois mil empregos temporários no Natal. Temporada de cruzeiros tem mais um navio com 600 turistas. Depois do intervalo você confere o Ministério Público em operação. Manda prender prefeito e vereadores de Tapauá. Eles podem ter desviado mais de 60 milhões de reais do município. A gente volta já. Música 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 Música